Gente, eu já tô aqui junto com o Jean. Oi, gente. E hoje o vídeo vai ser diferente no Thor, porque nós estamos juntos aqui na Vida Real e nós vamos fazer um desafio aqui, que é basicamente o quê? Eu só posso usar o teclado, que o Jean, só o mouse. Então, o nosso objetivo é passar o Thor aqui. Eu não quero fazer nada. Bora. Ó, é difícil. Calma, né? É difícil, é difícil. Calma, calma, calma. É difícil, calma. Nossa, essa coisa... Calma. Calma aí, calma aí. Calma, espera, espera. Deixa eu pular. Não gira sem coisa. Ai, Jean. Não, você andou muito. Não foi culpa minha. Eu tô ficando nervosa. Tá, calma, calma. Calma. Gente, se a gente passar uma torre aqui, eu vou ser feliz, entendeu? Passar, né? Vai passar. Gente, esse desafio é muito difícil, calma. Para, não mexe, Jean. Calma, me espera. Ai. Anda só um pouquinho. Tá. Vai, ok, ok. Ai, meu Deus, calma. É, bota a câmera pra cima. Isso. E não mexe na nada. Aqui, ok, ok. Ai, mãe, que estranho. Vira. Ai, que estranho, gente. Tá. Ai, tá. Ai, galera. Calma, calma. Ai, tá, tá. Vai vir ali. Mas bota mais pra cima, porque senão eu não vou ter noção de onde eu tô pulando ali. Bota mais pra cima. Mais um pouco. É que eu não tenho noção de espaço. Ai, vai, vai. Ai. Não. Nossa, tá vindo tão bem. Deixa eu ver as fases que tem lá pra cima. Ó. Porque dependendo da fase, a gente não passa. Nossa, amarela. É, gente. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos, vamos que a gente vai conseguir. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco, acho que já vai ficar automático. Galera, façam esse desafio. Eu não fiz nada. Tá bom, tá bom. Eu não fiz nada, eu juro. Galera, façam esse desafio com seus amigos, porque é muito difícil. É, é muito difícil. Acho que eu desafio mais difícil que eu já fiz no Thor. Tá, calma. Ai, meu Deus do céu, calma. Você tá indo muito rápido. Calma, bota a câmera pra cima. Vai. Tá, ok. E agora, aqui. Gente, se a gente passar isso aqui, todo mundo tem que deixar o like. Pula lá, meu Deus. Pulei, calma, calma, calma. Não mexa quando eu estiver pulando, tá? Ok, virou. Ai, meu Deus, a primeira fase a gente vai passar. Passei a primeira fase. Ai. Ai, gente. Tá, bota a câmera mais pra cima. Pra cima. Isso. Não, é, isso. Aí. Ah, essa fase é fácil. Eu poderia cortar o caminho? Poderia, mas eu não vou fazer isso, porque nós somos milhões. Ai, gente, é muito estranho. Ó, eu vou andando pra frente. Tá. Não mexe. Não mexe. Tá, vai. Ai, que engraçadinho. Ai, é muito estranho. Tô muito engraçadinho. Vai. Tu vai por aqui, é mais rápido. Por aqui? É, tá mais perto. Agora eu não tô chapulando. Ai, gente, o que você fez? Você mexeu rápido. Calma. Ai, eu tô passando mal. Calma. Lascou. Não, vai. Calma, a gente tem que se programar. Ó, tá, tá. Demais, ó, tá. Muito rápido, Jô. Pelo amor de Deus. Ou não mexe. Só vai, só vai reto. Confine. Pula. Calma. Ih, calma. Ó, não pode ir muito pra lá. Tem que ser pra cá. Tá, eu vou ir e você vai... Quando eu chegar na esquina, você vai virar. Tá. Tá. Calma, vira um pouquinho pra cá. Volta, volta, volta. Ai, 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 galera. Que nervoso. Que nervoso. O que eu fui inventar de gravar isso? Tá, calma. Ok. Agora já. Calma, pra onde que eu vou ter que ir lá? Ah, naquele lá, né? Ah, não. Não, pera. Ah, ó. Tá, só ir. Fica reto. Eu tô indo. Eu tô... Ai, eu tô indo. Ai, gente. Ai, que desafio. Calma, não, deixa a panda, calma. É que tem que ter que ter 4 minutos. Ai, gente. Calma, calma, não, deixa a panda. Essa aqui é fácil. Tá. Aqui, de boinha, na lagoinha. Não, deixa a câmera atrás de mim. Tá. Isso. Ai, gente, calma. Ó, nós tá passando. O povo deve tá achando que nós tá, ó, usando as mãos, mas não. É, a gente tá aqui bem de boa. Tipo, que a gente tá mentindo o desafio? Não, gente. Eu tô controlando o mouse e ela tá controlando só o coiso. Eu quero ver essa amarela. Só quero ver. Ai, meu Deus. Ah, não, não tô chocando essa daqui. Calma. Não vai ser tão difícil. Vai ser difícil sim, galerinha. Calma. Já, acompanha o negócio. Ela é pergunte. Ah, eu quero morrer, galera. Agora vai. Deixa eu ver essa torre aí. Ah, vai. Essa roxa é difícil. Mas acho que o resto lá pra cima tá fácil. É que essas fases que se mexem é difícil, né? Tá, vamos tentar. Vamos tentar, galera. É, vamos. Vai, vai. Vamos tentar, porque... Calma. Vou deixar a câmera sempre em cima. Do azul, do azul. Vai. Vai junto na minha cara. É porque você, nossa chapu. Tá passando mal. O quê? Eu vou esperar ele aparecer de novo. Calma. 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 Calma isso. Ai, fria. Ai, que negócio estranho. Ai, que negócio estranho. Pula. Ai, to passando mal. Eu tô passando mal. Tá, e essa tu deixa reto que eu vou. Só falta eu morrer nessa aqui que eu sei que passei de boa a minha vida inteira. Mas se eu morrer aqui... Olha, eu juro, eu juro, eu juro que eu não me chamo Natasha. Calma, 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 eu tô passando, eu tô rindo muito. Bota mais pra cima essa câmera que eu tô sem noção de espaço. Ai, ai. Tá, 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 ok, gente, tá dando certo. Ó, aqui a gente tem tempo de sobra, pelo menos. E eu tô muito concentrado. E agora o que fazer é essa? Ai, das bolinhas. As bolinhas. Tá, aqui tá de boa. Não, eu vou ficar quieta. Eu vou ficar quietinha. Ai, ele tá aqui bem chatinho, né? Ai, meu Deus. E agora? Pera, pera, deixa eu ver o que tem ali. Esse é o plano. Não, melhor não, vai, vai, vai pra lá. Ai, meu Deus, não tem chapona. Ai, eu fiquei sem noção de espaço ali, calma. Ok. Ai, agora lascou essa fase aqui. Calma, calma. Ó, essa. Como eu não gostei, né? A gente não gostou. A gente não gostou. Ah, gente, brincadeira. Ai, que ódio. A gente passa essa ou dá skip? Porque eu não sei se a gente chegar até lá em cima. Vamos dar skip? Vamos dar skip. Porque se a gente chegar lá vai estar pouco tempo, eu vou ficar nervosa. Minha, né? Ó. Ó, tem a fase marrom. Essa aqui vai dar certo, galera. É, eu acho que essa daqui nós vai passar. A fase marrom, ela é salva vidas, entendeu? Vai. Nossa, eu nunca me senti tão ruim. Pra onde é que é mesmo? Pra cá, pra cá. Pra cá. Eu acho que é... Eu sempre vou ir pra cá. Eu só gosto de lanche, na verdade. Aí, pega a outra. Ai, calma, gente. Não mexe muito bruscamente essa câmera. Calma, é. Ergue pra cima. Pra cima. Pra cima. Uh! Ah, tá, desculpa. Achei que você ia pra outra. Calma, calma. Como que eu me joguei? Ai, ok. Não. Calma, tenta de novo. Não vai passar. Não, essa aqui é fácil. Essa aqui é fácil, né? Você não pode perder. Calma. A cada grito da Natasha, meu Deus do céu, gente. A cada grito, vocês deixam um like. Não. Ok, só dá pra deixar um like, eu queria. Vamos pra lá, pra lá. Os pais e os filhos vão ficar bravos comigo. Gente, contar uma história pra vocês. Eu cheguei pro meu restaurante. Tinha uma menina mesmo, gente. A mãe me criou a vontade. A mãe dela mandou ela desligar. Porque, por causa da Júlia, que ela fala muito alto. Sim. Gente, eu fiquei, eu já fico, tipo, só olhando. Sério, gente, a gente chegou lá no restaurante. A menina tava assistindo Júlia Marnberg do nosso lado. Achei muito legal. Isso aí em cima é mar... Eu tenho que pular, né? Ah, tenho que pular. Ai, ai, ai. Natasha, você tá... Aí, ó. Ó, aqui. Ai, chegamos na segunda, galera. Ai, esse aqui eu gosto. É a mesma da última. Tá, aqui, aqui é... É só ir andando. Eu tô com medo de andar rápido e tu me jogar lá pra baixo. É, não anda tão rápido assim. Onda normal, tipo... O que que anda normal? Não, assim não também, né? Eu também, né? Nossa, quase, quase. Ai, gente. Aí, vai. Muito engraçado, gente, a menina assistindo Júlia Marnberg do nosso lado. É, a gente ficou, tipo... Será que ela sabe quem a gente é? Será que ela vai divulgar no canal? Olha que elas... Calma, calma. Vocês estão ficando experiente. A gente tá unido. A união faz a força. Tô com medo de triscar. Tô com medo de triscar. Tô com medo de triscar. Calma, calma, vai devagar. Eu tô com nervosa. Ai, ai, ai. Essa... Ai, essa daqui vai ser chata. Calma. Nossa, gente, já era, já era meu sonho. Calma. Ai, 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 que nervoso. Ai, meu Deus do céu. Bota a câmera pra cima. Isso vai ter que ser rápido, né? Vai. Tá, quando chegar lá, tu já vira. Por que que tá gravando o teu PC, Júlia Mocci? Ai. Calma, ela tá chupando. Dá a skip, a gente vai passar uma torre. Ai, eu tava indo tão bem, cara. Não, tô me estressando isso aqui. Nem vamos ver como é que é a torre. Vamos logo de uma vez. Ai, eu amo essa fase. Será que a gente diminui a torre? Será que tendo três fases na espada, você fez isso? É, porque a gente já passou três, né? Não. Mas foi teu... O desafio é passar uma torre inteira. Então o PC travou, Júlia. Aquela hora eu fiquei assustada. Não travou, travou, ele só... Travou sim. Para. Travou sim. Ai, bota a câmera em cima, senão eu não fico com o meu som, tá? Ai, 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 quase. Gente, meu Deus, tá? Galera, deixa o seu like. Eu vou passar essa aqui se você deixar o seu like. Ó, já estamos na terceira, já estamos na metade da torre. Essa fase parece um sapo. Parece um rostinho, sei lá. Um ET. Ai, calma. O ET doido tá no meu quarto. Deixa eu ver. Parece mesmo, ó, um ETzinho. Ai, tem uma fase com esteira. Lascou. Ai, Gil. Calma, nossa chapanda. Ah, Gil. Você pula já pra lá, né? É, eu pulo. Ai, 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 tá. Ok. Nossa, nossa, nossa. Calma, calma. Não vai dar. Não vai dar, não. Tá, tá, tá. Ok, eu me enganei. Eu tô com medo. E agora, Gil? Como é que é essa fase? Hã? Ai, tem que... Nossa. E agora? Será que a gente compra a mola? Não compra a gravidade? Eu acho que dá se a gente comprar a gravidade. A outra esteira? É. Mas com gravidade vai dar. Ah, mas a gente tá burlando as regras. Que regras? A gente tem que passar sem nada. Tá, tá, vai. A Selvinho se inventou. Ah, mas é devagar. É devagar. Tá, aqui. A pior parte já foi. A pior parte. Natasha vai devagar. Tá, se eu cair isso, eu ia cair na laranja. Calma, deixa eu ver o que tem ali. Ai, ai, ai. Calma, Nath, pula. É só ir devagar. Natasha! Eu vou postar lá. A gente está pulando aqui já. Gente, esse desafio é a coisa mais complicada da minha vida. Eu sempre posso é essa, Natasha. Calma. Calma, é só falta essa. Essa não é difícil. É só ir pulando. Você vai vir pra cá. Não, é só deixa a câmera reta que eu vou. Tá. Só deixa a câmera reta que eu vou. Não mexe a câmera, Gil. Vai. Vai. Ai, gente, conseguimos. Ai, gente, conseguiu. Ai, meu Deus. Nós somos os campeões, meu amigo. Gente, conseguimos passar. Nossa, eu nem acreditei. Assim, eu achei que a gente não ia conseguir. Eu realmente pensei. A gente não vai conseguir, mas a gente conseguiu. Ai, nossa. Sem usar efeitos, sem nada. É difícil, gente. Tentem fazer esse desafio aí com os amigos de vocês. Quando eu falo na casa de vocês. Sim, é muito legal. É muito difícil. Até com outros parkour, assim. Deve ser muito legal fazer. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o master code PANDA quando for comprar robux ou prêmio. Prêmio? Prêmio. Passem no canal do Jean. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau.